Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo fizemos uma entrega ali no bairro Kadija. Saindo do bairro Urb 5, passando na avenida Brumado, entrando à direita, pegando pelo Parque Lagoa das Bateias. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem. Segue o vídeo. Aqui é o Parque Lagoa das Bateias, onde o pessoal se reúne para fazer atividade física, correr e caminhar. Um lindo parque que fica aqui na zona oeste da cidade. É aqui também que o pessoal das autoescolas treinam os alunos. Agora mesmo tem treinamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Peguei aqui a minha direita na rua Ribeira do Pombal, bairro Cadíja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em seguida, em seguida, peguei a direita aqui na rua Amélia Rodrigues Legenda Adriana Zanotto Peguei aqui, peguei a minha esquerda, peguei a minha esquerda na rua Potiraguá, onde finalizei e fiz a entrega E é isso aí pessoal, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu like e compartilhe, valeu pessoal e até o próximo vídeo